A Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou no final de semana mais um ano de instalação aqui em Ponte de Lacerda. São 25 anos levando a palavra de Deus à comunidade e de prestação de serviços sociais aos munícipes. Durante a noite de sábado, foi realizado um culto para que os fiéis juntos pudessem agradecer a Deus por mais um ano da igreja aqui no município. Muitas pessoas marcaram presença em uma noite de muita fé, oração e muitos louvores. Ao final da celebração do culto, o pastor Ricardo Sabine cumprimentou todas as pessoas que participaram do evento. Em seguida, seguiram para o Salão Social da Igreja para um jantar que foi servido em comemoração aos 25 anos da Igreja Presbiteriana. O pastor Ricardo nos fala da alegria de poder estar comemorando junto com os membros da igreja mais essa data importante. Nosso coração se enche de alegria e também de gratidão a Deus. Uma noite maravilhosa, uma noite de louvor, uma noite de adoração, uma noite de proclamação da palavra de Deus, onde pessoas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e com toda certeza sairão daqui diferentes pela graça de Deus derramada sobre suas vidas. E nós agradecemos pelo privilégio de termos visitantes aqui conosco, celebrando junto este momento de adoração ao nosso Deus. Comento esse de muito agradecimento, até porque são 25 anos até salvando vidas. Exatamente, são 25 anos, este privilégio de poder servir ao Senhor e a igreja ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar vidas, assim como nós fomos abençoados. E a palavra de Deus nos diz, cê tu uma bênção. E essa igreja, louvado seja o nome do Senhor por isso, ela tem sido uma bênção aqui nesta cidade, prova disso é o número de pessoas que estão conosco hoje aqui compartilhando deste momento de alegria. Muitas pessoas vieram visitar, acompanhar de perto toda a celebração. Aqueles que não puderam vir, a mensagem que o Senhor deixa a cada um. Eu deixo a palavra de Deus que hoje foi precada, o convite do Senhor Jesus em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vivemos dias difíceis, dias de lutas, dias de dificuldades, dias de crise, crise moral, crise financeira, crise institucional, crise familiar. Mas há a solução, há um recurso, há um remédio, há uma saída, e se chama Jesus Cristo. E Ele nos deixa esse convite na sua palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Este é o convite do Senhor, para todos aqueles que ouvem a sua palavra.